Olá pessoal e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou te dizer como você pode ser um programador muito mais eficiente e ganhar mais dinheiro. Lembre-se, o dinheiro é uma consequência do seu bom trabalho. Se você fizer um bom trabalho, você vai ganhar mais, beleza? Antes de a gente ir para o vídeo, olha só, eu comecei na semana passada um grupo de mentoria incrível, a gente já tem mais de 50 pessoas no grupo. O preço está no terceiro lote, vou deixar aqui embaixo o link na descrição para você, caso tenha interesse que eu seja o seu mentor, para a gente ter encontros semanais, eu te ajudar a você alcançar o sucesso na programação, exemplos de código, lives, interação com os outros membros do grupo para você fazer networking, quem sabe começar uma startup. Tudo isso, o link está aqui embaixo na descrição, junto, é claro, com todas as outras empresas do grupo Dunk Code, beleza? Então vamos ao vídeo seguinte, uma coisa que eu sempre prezei é a minha qualidade e desempenho como programador, sabe? Eu acredito que se eu estou em um estado de paz comigo, eu consigo ser um programador melhor, eu consigo desenvolver soluções melhores, tá? Então, se você quer ser um programador mais eficiente, a primeira coisa é você ter isso na sua cabeça. Se você está bem com você mesmo, se você está bem com a sua cabeça, se você está bem com o seu corpo, tá? Você vai conseguir performar melhor, isso é fato. Então, se você quer ser um programador mais eficiente, eu vou ao básico, tá? Você tem que se exercitar, isso daqui é uma coisa que eu sempre falo, eu acho que nenhum outro youtuber aí que fala de programação, fala. Você tem que se exercitar. Olha, por que eu tenho que me exercitar? Eu estou na cadeira aqui, eu já estou me exercitando com os meus dedos. Pô, cara, você tem que se exercitar porque sem exercício físico você não consegue liderar substâncias no cérebro que são essenciais para você performar melhor, que é a endorfina, serotonina e dopamina, tá? Então, se você não se exercita, cara, quantos alunos falam que eu estou com dor nas costas, que às vezes eu não tenho vontade de levantar e treinar? Ah, realmente, quanto mais o tempo passar e você deixar para depois, pior. Então, cara, nem que você dê uma caminhada durante o dia, vai passear com o seu cachorro, vai praticar arte marcial, arte marcial é muito da hora. Sim, eu luto, acho que muita gente já viu. Isso daqui não é de briga, tá? É realmente da última luta que eu fiz, tá no meu Instagram, Guigrilo3, então você tem que se exercitar. Outra coisa que eu realmente, assim, não vou dizer que fiz a minha vida inteira como programador, porque eu já tenho 15 anos dessa área, não, eu não fiz a minha vida inteira, mas eu vou dizer que de dois anos para cá eu venho fazendo cada vez com mais frequência, que é a meditação. Gui, pô, eu quero ver você colocando a mão na massa, código e coisa e tal. Bom, inclusive, se você quer ver tutoriais aqui no canal da Zanico, hoje tá cheio eu colocando a mão na massa, tá? Mas, enfim, vamos falar como performar melhor e como que a meditação influencia nisso. Meditação tem muitas formas de você fazer isso, né? Muitas, baixar um aplicativo de meditação vai te dar uma orientação de como você pode fazer. O fulano de tal, enfim, tem vários métodos para meditar. O que eu faço e que me ajuda a performar melhor é, basicamente, eu sentar na minha cadeira, aqui, pode ser na minha cadeira, fechar o olho por, começo, 3 minutos, é quando eu comecei a fazer 3 minutos, depois eu vou aumentando, até chegar ao ponto que eu cronometro 10 minutos. Ah, Gui, música, eu posso colocar uma música de fundo? Eu faço sem música. Eu simplesmente sento, fecho o olho e durante 10 minutos, não começa com 10 minutos, pode começar com 1 minuto, 2 minutos, é de forma progressiva. A mesma coisa que o exercício físico, você tem que fazer de forma progressiva. Você fica sem pensar em nada. Esse que é o desafio da meditação. Meditar por uma hora, ficando de olho fechado, pensando um monte de coisa, pô, qualquer um faz isso, é basicamente fingir que você está dormindo. Agora, ficar sem pensar em nada, isso vai fazer uma baita diferença, tá? Você vai performar melhor quando você estiver programando aqueles pensamentos que vêm, às vezes, para te atrapalhar. Até o seu raciocínio vai ficar melhor. Então, isso funciona muito bem, ok? Eu quero ir para agora outro ponto que é essencial e que vai te ajudar a performar melhor, que pode parecer meio estranho, mas funciona também. Todo dia você praticar algum exercício, alguma coisa relacionada à programação que você vai aprender alguma coisa nova, tá? Então, eu hoje, como eu programo para web, mobile, games, blockchain, basicamente todas as áreas, eu tenho, assim, uma certa liberdade quando eu estou cansado de programar para uma área e para outra, beleza? Eu sei que não é todo mundo que tem esse luxo e também não é todo mundo que tem o tempo para ficar aprendendo alguma coisa. Mas, assim, por que eu disse isso? Porque isso é uma coisa que você pode fazer. Então, se durante o dia você trabalha com muito programação web, é o seu principal foco, é o seu ganha-pão, porque hoje a forma mais fácil de você ganhar dinheiro com programação é o web. Você pegar um tempo e, por exemplo, aprender a criar jogos, desenvolver um jogo divertido, aprender alguma coisa nova, alguma coisa relacionada à programação, é uma sensação, primeiro, de bem-estar, porque quando a gente vê o negócio acontecendo na programação, a gente libera dopamina, uma substância do cérebro que é da recompensa e com programação a gente consegue muito isso de uma forma rápida, porque a gente vê o negócio acontecendo rápido, então é mais dopamina para o nosso cérebro que faz a gente se sentir melhor e, principalmente, você vai melhorar a sua lógica de programação. Então, hoje, o que eu me desafio a fazer? Quando eu estou há muito tempo sem programar em alguma coisa, como foi o caso de jogos, eu me desafiei a criar um jogo novo e, assim, eu comecei o Zumbi World que eu estou para lançar na Steam. Inclusive, tem lives minhas aqui no canal, eu desenvolvendo ele. Então, isso funciona muito bem. Ah, aqui tem que ser jogo? Não, pode ser outra área. Ou até web mesmo, sabe? Aprender alguma coisa nova. Hoje eu vejo muitos programadores que ficam presos na mesmice, e querem, ah, eu sei fazer um site de notícia, um blog, mas e aí? Por que você não aprende a fazer soluções mais avançadas? Por que você não aprende a fazer soluções para escalar para milhares de usuários? Por que você não aprende a processar pagamento com aquele gateway novo de pagamento que tem? Tem várias coisas que você pode fazer para melhorar. Por que você não aprende a programar, talvez, com outra linguagem de programação, mesmo não sendo a sua principal, por aprender, por hobby, por diversão? Eu sei que isso é um pouco difícil. Até eu tenho dificuldade, às vezes, para sentar na frente do computador para fazer isso, mas vai por mim, funciona muito bem, se você consegue fazer isso de forma constante, ok? Bom, pessoal, esse é um vídeo onde eu quis falar sobre hábitos para te ajudar. Realmente, assim, se você gostou desse vídeo, desse formato, pensa como é que é uma mentoria comigo. Uma hora, de uma a duas horas, intenso, eu e você pegando suas dores, te ajudando, que é uma coisa que eu amo fazer, afinal, seis anos de Dunk Code, né? Da nossa plataforma de curso que eu ensino, que eu amo. Imagina agora uma mentoria. Então, assim, se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo para você ver, sem obrigação nenhuma, sem compromisso, tem garantia também. E, assim, não sai desse vídeo entrando por uma orelha e saindo por outra, sabe? Aplica o que eu te falei aqui, mesmo que você não precisa aplicar tudo. Só de você pegar alguma coisa que eu falei nesse vídeo e aplicar, vai servir. Vai por mim, tá? Vai por mim e confia com 15 anos na área. Eu sei o que eu estou falando, tá bom? No mais aí, se inscreve, deixa o like, ajuda demais, porque aqui não é minha atividade primária, mas, enfim, é isso. Te desejo um forte abraço e link do meu Instagram está na descrição também, junto com outros links incríveis da Dunk. Até mais!